O encontro dos bispos referenciais da missão tem uma pauta extensa com a avaliação dos projetos missionários nos regionais e nas dioceses brasileiras, além do planejamento de animação e cooperação missionária. Nós estamos percebendo que está havendo uma explosão de iniciativas, a começar da formação dos nossos seminaristas. Hoje existem em quase todos os seminários do Brasil o Comise, que é a Comissão Missionária dos Seminaristas. Estamos pontuando ainda os pontos frágeis da nossa missão e o poderio que a missão dá para nós com o Papa Francisco nos enviando uma igreja em saída, em saída missionária. O processo de elaboração do Programa Missionário Nacional também faz parte da pauta do encontro. Estar mais próximos ao que sofre, a defesa da vida, enfim, vida plena para todos e com isso a missão vai assumindo cada vez mais um papel importante. O Programa Nacional Missionário vai ajudar. O encontro acontece em sintonia com o mês missionário extraordinário convocado pelo Papa Francisco para o mês de outubro e conta com a animação dos bispos referenciais da missão por toda a igreja do Brasil. Para nós já é uma realidade, isso é uma novidade maior a nível de mundo, um mês missionário, já que outros países do mundo só celebram o dia mundial das missões. Mas para nós que já temos a prática do mês, trata-se de incrementar ainda mais para que a missão vá se tornando cada dia o eixo de toda pastoral e o coração de todo batizado. Graças a Deus a nossa igreja no Brasil está caminhando neste rumo. Nós queremos que esta realidade seja abraçada pelas igrejas locais, pela vida religiosa, pela vida contemplativa, pelas novas comunidades, que os nossos cristãos leigos e leigas possam abraçar aquilo que é próprio do batismo, né? Ser batizados, como diz o tema do nosso mês missionário extraordinário, batizados e enviados. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.